Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Da gabiroba, bem te vi, banana frita Cada fruta esquisita, cada flor de se cheirar Da maniçoba, mão de gato, pé de avenca Melanciada e penca, toda sorte de cajá E da taioba, maritaca, faladeira Quantidade de roseira, ananás e araç Da graviola, mamão, fêmea, mamão, macho Tanta coisa dá encaixo, muita coisa em botão Da carambola, tempo quente, trepadeira Cajamanga na jaqueira, toda hora da limão Da manga e espada, manga rosa e da comum Tangerina e jirimão Tudo fora da estação Dama da noite, girassol, folha de alface Patatinha quando nasce, esparrama pelo chão Da fruta, pão, da fruta, verde e madura Uma porção de verdura, um meme que é de raiz Da passarinho, daquele pequenininho Que nasce dentro do ninho E voa pra ser feliz Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Ah, plantando sempre tem Ah Obrigada.